Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e hoje é dia de vídeo especial. Eu faço com alguma regularidade vídeos em que apresento o meu top 10 de um determinado ano e hoje resolvi apresentar o meu top 10 de um ano muito importante para a história da música, o ano de 1977. Talvez tenha sido o vídeo de álbuns do ano que eu tenha tido mais dificuldade em selecionar os álbuns por deixar álbuns importantes de fora. Eu não vou dizer há anos com uma qualidade muito, muito elevada, nomeadamente de 1991, que se calhar tem um top 10 melhor até aqui do que de 1977, mas no geral em 1977 tive grandes álbuns mesmo, mas álbuns mesmo de todo. Além do top 10, eu costumo referenciar 5 menções honrosas, portanto 5 álbuns que estão fora do meu top 10 desse ano, mas que eu acho que deveria referenciar. A primeira menção rosa vai para um dos álbuns mais vendidos da história da música. Não acende muito a minha praia, eu tenho o álbum e é dos mais vendidos de sempre da história da música. Primeiramente a menção rosa aqui para o Meet Love com o seu Bad Out of Hell de 1977. Este álbum do Meet Love, o Meet Love morreu, penso que há um ano, este álbum aqui no Reino Unido é o quarto álbum com mais tempo de permanência nos tops, álbum de estúdio. Ele só perde para, um deles curiosamente vai ser apresentado também aqui no canal hoje, portanto no meu top 10. outro, eu depois vou dizer qual é, outro é o dos, obviamente o dos Pink Floyd, o Dark Side of the Moon, e o outro é o dos Oasis, o Out Story e Morning Glory. Portanto, a primeira menção rosa aqui para o Meet Love com o seu Bad Out of Hell. A segunda menção rosa é para um artista que eu gosto também muito mesmo, eu não sei até se já trouxe este álbum aqui ao canal, mas já trouxe álbuns do artista e é um álbum que eu gosto, portanto. A segunda menção rosa vai para o Brian Inno com o seu Before and After Science, está bem? Portanto, segunda menção rosa para o Brian Inno. Terceira menção rosa, um grande disco, imediatamente em termos de gravação, é capaz de ser dos meus discos, na minha coleção, dos discos com melhor sonoridade, também porque tenho aqui, consegui, e até foi recentemente, eu tinha uma prensagem portuguesa, consegui recentemente um original em inglês, é de uma qualidade sonora absurda. Portanto, terceira menção rosa, Alan Parsons Project com o seu iRover. A quarta menção rosa é um dos meus artistas preferidos a solo aqui, nomeadamente quando ele se iniciou a solo, o seu primeiro álbum de estúdio a solo, o Peter Gabriel, com aquilo que é chamado o Peter Gabriel 1, ou o Car, está bem? Portanto, é o primeiro álbum de estúdio do Peter Gabriel depois de ter saído do Genesis. E a última menção rosa, até me custa pôr este álbum fora do top 10, mas, aliás, eu vi várias listas, este álbum, eu cheguei a vê-lo no top 5, portanto, custa-me pô-lo fora do top 10, mas foi muito pensado. Este top que eu vou apresentar aqui hoje foi muito pensado. Portanto, a última menção rosa vai para os televisions com o seu mítico Mark Moon. Portanto, o álbum de estreia dos televisions. Também já o apresentei aqui no canal. Ainda estão aqui para o top 10 de álbuns de 1977. E repito, isto é o meu top 10 pessoal. Está bem? Curiosamente, o top 10 ainda não o apresentei aqui no canal e é uma falha. É uma falha porque é um álbum que eu gosto muito. É uma banda que eu ando a investir em alguma coisa. Não é que tem uma discografia muito extensa, mas ando a investir em alguma coisa, ultimamente, em vinil. Em vinil. Isto é a banda, claramente, para vinil. Demetivamente, os álbuns dos anos 70 são fantásticos. Portanto, na posição número 10, os Kraftwerk com o seu álbum Trans Europe Express. Está bem? Portanto, este é o 6º álbum de estúdio dos Kraftwerk. E ele teve aqui, e este é uma falha minha, ainda não o ter apresentado aqui no canal. Ele teve críticas muito boas, críticas excelentes. Não se refletiu tanto nas vendas, mas as críticas foram muito boas. O álbum é muito bom. E este Trans Europe Express aparece no top da Rolling Stone, nos 500 milhões de álbuns sempre. Portanto, ele aparece na posição número 238. Portanto, na posição número 10, os Kraftwerk com o seu Trans Europe Express. Na posição número 9, este já o apresentei aqui no canal há uns meses, talvez há uns 3 meses. E é talvez o meu álbum, do artista, o álbum a solo dele preferido. Portanto, posição número 9, o Eric Clapton com o seu Slow Hand. Este Slow Hand é o 5º álbum de estúdio a solo do Eric Clapton. E ele teve muito sucesso, este Slow Hand teve muito sucesso. E era nas críticas, que era na tabela de vendas. Portanto, ele chegou a número 3 no Reino Unido e a número 2 nos Estados Unidos. Está bem? Portanto, posição número 9, o Eric Clapton com o seu Slow Hand. Na posição número 8, e nem vou perder muito tempo aqui com este álbum, porque eu o apresentei no último vídeo. Portanto, posição número 8, aliás, o artista vai ter 2 de rajada. Portanto, na posição número 8, o David Bowie com o seu Heroes. O 12º álbum de estúdio da carreira de David Bowie, nem vou entrar em grandes talhos, eu o apresentei aqui no último vídeo. Ele chegou a número 3 na tabela de vendas do Reino Negro e a número 35 nos Estados Unidos. Portanto, posição número 8, o David Bowie com o seu Heroes. O 2º da trilogia de Berlim. Na posição número 7, no seguimento, o 1º da trilogia de Berlim. E um álbum que se calhar, um dos dois álbuns que marcou aqui um bocadinho, uma viragem na direção das minhas compras. E depois explico já porquê. Portanto, posição número 7, o David Bowie com o seu Low, o fantástico álbum do David Bowie. Ainda não o apresentei aqui no canal, uma grande falha minha, porque já o tenho há cerca de mês e meio. E porquê que eu digo que é um dos dois álbuns que marcou aqui uma viragem? Este foi o primeiro álbum nos últimos dois meses que me deu o início a eu pensar nessa mudança, porque eu estava a comprar muito vinil e pouco CD. E este álbum marcou já um bocadinho uma mudança na minha linha de pensamento. Porquê? Porque é assim, esta é uma edição que tem um lado muito bom e o outro lado é uma edição mediana. porque, de um lado, quem fez a masterização foi o mesmo engenheiro que fez a masterização do Aladdin Senne. Eu, quando apresentei o Aladdin Senne, disse que ele tinha uma masterização fantástica. E confirma-se, a qualidade de som é fantástica. Eu, quando comprei este low, sabia que um dos lados era masterizado por esse engenheiro, o Bilbo, mas o outro sabia que não, que era pelo Jack Evans. E custa-me a perceber isso. E isso reflete-se no som. Ou seja, eu ouvir este low, um dos lados ouço com prazer enorme e o outro ouço normalmente. Portanto, isso marcou-me logo ali um desapontamento em mim e depois concluiu-se umas semanas mais tarde com o álbum dos Tier 4 Fears. Portanto, e por isso é que eu fiz agora uma mudança radical. Portanto, eu estava, eu diria que entre 80% vinil e 20% CD e agora inverti, inverti mesmo. Eu diria que 20% do que eu estou a comprar é vinil e 80% CD. Mas voltando aqui ao low, é o 11º álbum de estudo da carreira do David Bowie. Ele teve críticas excelentes mesmo, fabulosas. E na tabela de vendas teve mais sucesso até com o Euros. Ele chegou a número 2 no Reino Unido e a número 11 nos Estados Unidos. E é o primeiro da trilogia do Berlin. É um dos melhores álbuns da carreira do David Bowie. E aparece na lista da Rolling Stone, que eu costumo referenciar. Aparece na posição número 206 dos 500 milhões de álbuns sempre para a Rolling Stone. Está bem? Portanto, posição número 7, o David Bowie com o seu fantástico Low. Na posição número 6, um álbum que eu já trouxe aqui, já há um, se calhar, há mais de um ano, certamente. É uma banda que eu, curiosamente, completei recentemente a discografia completa. E tudo, tudo em vinil. Isto é claramente banda para se ouvir em vinil. Portanto, não vou entrar em grande destalho. Posição número 6, os Talking Heads com o seu álbum de estreia homónimo, chamado também Talking Heads. Teve críticas também fabulosas mesmo. Portanto, para um álbum de estreia fantástico. As vendas nem tanto. Também porque era uma novidade. Mas as músicas são excelentes. Todo o álbum em si é muito bom. Portanto, posição número 6, os Talking Heads com o seu álbum de estreia. Que é a música mais conhecida, a Psycho Killer. Quase toda a gente conhece. Não conhecia bem Talking Heads, mas a Psycho Killer toda a gente conhece. Portanto, posição número 6, os Talking Heads com o seu álbum. Álbum de estreia homónimo. Também homónimo. É a posição número 5 e também, curiosamente, álbum de estreia. Portanto, posição número 5. Esta é em CD, não tenho o vinil. Posição número 5, os The Clash com o seu álbum de estreia. Homónimo também. The Clash. Este álbum teve críticas também muito boas. Teve muito melhores vendas até com a dos Talking Heads. Ele chegou a número 12 na tabela de vendas do Reino Unido. E nos Estados Unidos, não. Porque este é de 77. Eu penso que ele nos Estados Unidos só foi lançado 2 anos mais tarde. E este álbum de estreia 2, The Clash. Está muito bem classificado no top 500 da Rolling Stone. Portanto, está na posição número 102. E é considerado um dos melhores álbuns de punk de sempre. E é uma banda que eu gosto. E assim, eu ainda não comprei este álbum em vinil. E acho que The Clash também deve ser ouvido em vinil. Porque eu estou a pensar comprar uma coletânea muito completa dos The Clash. Eu já tenho uma. Mas pela questão da edição, quero comprar uma coletânea tripla dos The Clash. E que engloba a maior parte das músicas mais importantes do álbum de estreia. Portanto, posição número 5, os The Clash com o seu álbum de estreia. Homónimo. Posição número 4. As listas que eu vi, The Clash e até mesmo The Clash. David Bowie. David Bowie. Cheguei a vê-lo em terceiro ou quarto lugar. Este que eu vou apresentar aqui, nem tanto. Mas este é o meu top pessoal. É uma banda que eu gosto muito. Portanto, eu ponho aqui na quarta posição. Posição número 4, no top 10 de 1977. O Spring Floyd com o seu Animals. Portanto, este é o décimo álbum no estudo da carreira do Spring Floyd. Também já o apresentei aqui no canal. Por isso não vou entrar em grandes detalhes. E ele, apesar de não ter tido singles e ter críticas um bocadinho divididas, ele chegou a número 2 na tabela de vendas do Reino Unido e a número 3 nos Estados Unidos. Mas é um álbum que eu gosto muito. É um álbum que eu gosto muito, ali. O Pink Floyd dos anos 70. Que era do início ao fim dos anos 70. Para mim é imbatível. E por isso eu ponho aqui posição número 4. O Pink Floyd com o seu Animals. Então, indo aqui para o top 3 de álbuns de 1977. Um álbum que também já trouxe aqui. Não o tenho em vinil. É um álbum que eu acho que claramente tem que ser em vinil. Eu criei uma edição específica. Não é fácil. Portanto, por já vou-me ficando aqui pelo CD. Portanto, posição número 3. Medalha de bronze no meu top 10 de 1977. O Bob Marley com o seu fantástico Exodus. Portanto, o número álbum de estudo da carreira do Bob Marley. E ele teve, além do sucesso nas críticas. Também teve sucesso na tabela de vendas. Chegou a número 8 na tabela de vendas do Reino Unido. E a número 20 nos Estados Unidos. O que é de salientar para um álbum de reggae. Também aparece no top 500 para a revista Rolling Stone. E aparece dentro do top 100. Portanto, ele está na posição número 71. Está bem, dos 500 milhões de álbuns sempre da Rolling Stone. Medalha de bronze. Bob Marley com o seu fantástico Exodus. Não sendo muito a minha praia. De longe mesmo. Reggae. O Bob Marley talvez seja a única exceção. E então aqui o Exodus é fantástico. Não é tão fantástico como a posição número 2. Portanto, a medalha de prata. No top 10 de 1977. E isto aqui é um gosto pessoal mesmo meu. Ele não o vi sequer no top 10. Nenhum top dos que andei a ver nas listas. Mas é um gosto pessoal meu. Quem me conhece e quem acompanha o canal sabe o que é que este álbum... O que é que a banda representa para mim nos últimos dois anos. O que é que este álbum representa para mim. Portanto, segunda posição, medalha de prata. Uma top 10 de 1977. O estilo idane com o seu fantástico Aikia. Já o apresentei aqui no canal. Na altura não era esta edição. Na altura, a primeira vez que o comprei igual. Foi uma edição alemã que já achei boa. Mas comparando aqui com esta... É muito inferior. Portanto, esta é para muitos a melhor edição do álbum. A primeira edição americana. A mil e seis a ver. Embora há quem ache que possa ser uma edição... Essa é quase inacessível. Uma reedição. Que houve ali nos anos 2000 da Cisco. Mas há muita gente. Diria que até uma pequena maioria prefere esta edição. A primeira edição americana. Essa é a reedição da Cisco. É fantástico. Isto é dos melhores... Em termos de qualidade de som. É dos melhores discos da minha coleção. Claramente. E é, pelos audiófilos, Um disco de referência. Portanto, isto é um disco prima. Pela qualidade de gravação e de som que ele tem. É o sexto álbum de estudo da carreira dos Tilly Dunn. E teve muito sucesso. Nas críticas não se fala. Na tabela de vendas, número 5 no Reino Unido. E número 3 nos Estados Unidos. Também aparece no top 500 par Rolling Stone. Na posição número 63. Também dentro do top 100. Eu diria, uma vez li sobre este álbum. E achei curioso. E concordo. Ele é considerado um bad system killer. O que é que é um bad system killer? É um álbum que, num sistema de som mau, revela logo as fragilidades todas do sistema. Portanto, é dos álbuns mais perfeccionistas. De sempre os Tilly Dunn eram perfeccionistas. Mas eles aqui... Este é o explícito máximo da sua perfeição. E este álbum teve a participação de perto de 40 músicos. Medalha de Prata. Segunda posição no meu top 10 de 1977. O Stylidane com o seu fantástico Agent. A Medalha de Ouro. É curiosamente o álbum que eu disse quando apresentei... Quando pus na menção rosa o do Meet Love. Disse que era um dos 4 álbuns com mais tempo no top do Reino Unido. A posição número 1 é um dos álbuns que está à frente do Meet Love. Já o apresentei aqui no canal. Mas este é curioso porque chegou-me aqui... Eu tenho, como disse, no último mês... As minhas compras têm sido quase todas direcionadas para o CD e Super Audio CD. E pouco para o vinil. Mas esta semana chegou-me uma compra de vinil. E tinha este álbum porque fiz questão de substituir a minha edição alemã por esta. Portanto, Medalha de Ouro. O álbum que eu considero o melhor álbum de 1977. O Solitude Mac, pelo seu fantástico Rumors. Portanto, nada a dizer aqui deste Rumors. É dos melhores álbuns da história da música. O décimo primeiro álbum de estudo da carreira dos Solitude Mac. Vendiu mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo. Aparece na lista da Rolling Stone dos 500 milhões de álbuns sempre na lista mais recente. Na posição número 7. Portanto, ele está no top 10 dos 500 milhões de álbuns sempre da Rolling Stone. E foi induzido no Grammy of Fame em 2003. Foi algo fantástico. Eu tinha uma edição alemã. Que já era bastante boa. Mas quis dizer que esta é a edição original americana. E só perde para a edição da Mobile Fidelity. Em termos de som só perde para essa. Mas também é uma edição muito mais cara. Portanto, fiquei muito satisfeito. E confirma-se é superior à edição alemã. Portanto, imagino como é que não será a edição da Mobile Fidelity. Portanto, nada a dizer aqui. É um dos meus álbuns preferidos de sempre. Claramente, os Solitude Mac. É das bandas. Das minhas bandas preferidas. Portanto, dentro daquelas que eu ponho ali na segunda. Na minha segunda linha de preferências. Estão logo ali na pole position. Portanto, não podia ser de outra forma. Este é o seu melhor álbum. Portanto, posição número 1. Medalha de Ouro do meu top 10 de 1977. Os Solitude Mac. Com o seu fantástico Rumors. Portanto, eu costumo depois, no fim, acrescentar alguns álbuns que não tenho. Ou que gostaria de ter. Outros que acho que deviam ser referenciados aqui. E que não é tanto o meu gosto. Ou outros que eu tive mesmo que deixava aqui fora do top 10. E fora das menções do Rosas. Portanto, o Bee Gees com Saturday Night Fever. A banda sonora do filme. Os Sex Pistols com o Nevermind de Bollocks. Os Ramones com o Rocket do Rússia. Não é muito a minha praia. Este sim, gostaria muito de ter. Iggy Pop, Lust for Life. Outro que gostaria muito de ter. Os Wire com o Pink Flag. O fantástico álbum de 1977. Este eu tenho. Mas achei que não poderia colocar aqui. Usei CD-C com o Let There Be Rock. Os Queen com o News of the World. Este também tenho. Os dos Electric Light Orchestra. Out of the Blue. Um álbum que eu gostaria muito mesmo de ter. Dos The Jam, In The City. Este tenho. Os dos Yes, Going For The One. O dos Rush, A Farewell To Kings. E o dos Etrotal, Songs From The Wood. São os que eu vi que achei que deveria referenciar. Ou porque gostaria de ter. Ou porque acho que são importantes. Ou porque não os consegui colocar aqui dentro do Top 10. Nem das menções honrosas. Pronto. E por hoje é tudo. Vemos no próximo vídeo. Uma boa tarde.